Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar fazendo como prometido, vamos estar mexendo com assembly, utilizando o emulador no ZX Spectrum, belezinha, vou mostrar como baixar aqui, é só escrever ZX Spectrum aqui no site oficial, e aqui o pessoal escolhe para baixar, vou deixar o link do meu para download, o pessoal quiser entrar no oficial, beleza, vamos abrir aqui para a gente testar, aqui é o nosso emulador, a gente já fez um vídeo dele com o joguinho no tutorial passado, vamos abrir aqui com o Lud, a gente pode escolher rodar algum jogo, por exemplo, numeric minor, só baixar o jogo, mas para a gente poder utilizar aqui o ASME, nós vamos precisar da BIOS SEBASIC, ok, essa aqui, a gente já pode usar aqui, vou utilizar a instrução print, dar um número aqui, número 10, escrever aqui hello world, em basic é tranquilo, né? Apertar ENTER, está registrado, que nem o MSX, agora a gente dá o run e executa, ok? Dali hello world, jóia, jóia! Pena que a gente não fez vídeo de basic para ele, né? Deve ser mais fácil, o processador dele é um pouco mais rápido, aqui a gente pode estar configurando, vou estar escolhendo 120K, 48K, 48K mais, vou deixar no tradicional, que é o 48K, o resto não precisa mexer, já está tudo bem configurado aqui, se o pessoal quiser, só dá uma pesquisada por aí, bom, o que interessa para a gente aqui agora é o Assembler, a gente vem aqui na aba Tools, Z80 Assembler, está escrito Assembler aqui, né? É uma confusão, joinha, está aqui a página que a gente vai estar programando aí, ok. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso código em um determinado endereço, com a instrução org, vou colocar 50.000, em decimal mesmo, a primeira instrução vai ser o load, pode ser de maiúsculo, pode ser de minúsculo, o programa não se importa, ele não é case sensitive, vou deixar de minúsculo, por exemplo, o LD, que é a nossa instrução load, ele vai carregar alguma coisa para o registrador, caso aqui o A, a gente tem o B, tem o C, o D, o E, o H e o L. Tem mais alguns, mas esses aqui são os mais utilizáveis, ok? Então vamos lá, lembrando que o BC, o DE e o HL, eles formam pares e combinados cabem 16 bits, ok? 2 bytes. Vou começar aqui com o HL, de HIGH e LOW, vou pular uma linha aqui, e a gente pode estar passando valores decimais, nesse caso aqui, 22.528, ou em hexadecimal, 0x5.800. Belezinha? Eu também posso estar colocando a notação UI comercial, 5.800, que é a mesma coisa, também posso estar colocando um H ali na frente, que também funciona, ok? Tudo aqui é hexadecimal, mas eu vou deixar o número decimal mesmo, joinha! Vamos continuar aqui, agora eu vou pegar um endereço, que eu guardei em HL, para isso a gente coloca entre parênteses, e eu vou colocar um valor dentro do conteúdo desse endereço. Belezinha? Então aqui, 22.528 vai estar recebendo o 0. Seria mais ou menos isso. 22.528 está apontando para um lugar na memória, ok? E, por exemplo, lá tem 50. Se eu fizer isso, eu vou estar substituindo esse 50 por 0. Apesar desse aqui ser uma função que exibe um quadradinho na tela. Esse parâmetro que eu estou enviando é a cor, no caso ali vai ser a cor preta, por 0. Beleza? Então é isso, eu estou enviando a cor preta como parâmetro para o nosso gráfico. Bom, simplesmente isso, vamos finalizar com o return, e está aqui o nosso programinha. Lembrando de salvar sempre que você fizer uma alteração, ok? Eu vou salvar como primeiro, para me dar um nome para o nosso projeto. Só para testar, vou salvar dentro da pasta roms. Vou chamar aqui de aula 1. Ok, salvar. Aqui é só para a gente poder pegar o código de novo. Se salvar aqui não é obrigado. Vamos testar para ver. Para poder testar, a gente tem que compilar. Então a gente vem aqui em File. Vamos aqui em Assembler. Essa parte aqui de configuração da compilação não precisa mexer, já está tudo certinho. Se o pessoal tiver mais experiência e quiser dar uma aventurada aí. Mas por enquanto deixa desse jeito. Ok, só dá ok. E já está compilado. Bacana. Bom, agora a gente vai para a outra aba. A aba do nosso simulador. Vamos escrever aqui, randomize. Ou randomize. O SR, user. E a gente coloca aqui o nosso endereço, 50 mil. É só apertar Enter e executar. Está ali o nosso gráfico. Quadradinho preto. Ficou restos. Então eu vou limpar aqui a tela com Clear. Apertar Enter. Vou escrever de novo. Randomize. O SR. E o endereço, 50 mil. Joia, joia. Quadradinho ali na cor preta. Beleza? É isso aí. Lembrando de trocar a Bill, senão não vai funcionar. Joia, joia. Bom, eu posso trocar o endereço aqui. Ao invés de 28, eu vou colocar 29. E eu vou fazer o quadradinho um pouco na frente. Beleza? Os mesmos atributos. Na cor preta, etc. Vamos testar para ver. Bom, eu acho que não vai dar para perceber se o quadradinho mexeu ou não. Clear. Randomize. O SR. 50 mil. Bacana. Ele mexeu. Bota uma fé. Vamos lá. Bom, então vamos fazer diferente. Vou fazer dois quadradinhos. Vou colocar aqui no 28. O primeiro na cor preta. Como é que eu faço aqui? Eu vou incrementar o ponteiro HL. Ou seja, ao invés de aumentar o conteúdo, eu vou estar aumentando a posição do ponteiro. Como se fosse o mais mais da linguagem C. Eu também preciso atualizar a cor. Ou trocar. Se eu quiser, eu vou trocar a cor. Vou colocar a cor 80. Ok? Entre parênteses. Estou mudando o conteúdo do endereço ali. Joia. 28 com a cor preta. 29 com essa cor surpresa aqui. Vamos compilar. Dá um OK. Vira aqui para o emulador. Limpa a tela. Escrever Randomize. O SR. O endereço do nosso programa. 50 mil. Joia, joia. Funcionou. Fiz aí os dois quadradinhos para a gente. A cor surpresa era vermelha. Beleza. A gente tem aqui o console que nos indica se o código está certo. Se deu com um erro, etc. Então é bom a gente ver. Nenhum erro. Dito linhas. 9 bytes. Bacaninha. Deixa eu colocar um código errado aqui. Que eu vou precisar. Eu vou estar adicionando. Vou estar pulando um bloco. Então ao invés de eu pular um. Eu vou pular dois. Eu vou adicionar dois para o meu HL. Só que aqui não vai dar certo. Vamos testar para a gente ver primeiro. Ok. Assembler. Ok. Ó. Deu um erro. Inválida combinação de opcode e operandos. Acontece que aqui é um valor numérico normal. E eu preciso de um valor de ponteiro. Mesmo que eu colocar em parênteses não vai dar certo. Aqui eu não estou fazendo nada. Continua errado. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou passar o valor para um outro registrador de 16 bits. Vou colocar aqui o BC. Passei o 2 ali. E agora eu adiciono o BC para o HL. Agora sim vai funcionar. Ok. Vamos testar para ver. Está errado. Compilar. Já é a jóia. Nenhum erro. Nove linhas. Blá, blá, blá. Vamos testar que agora vai funcionar. Joia, jóia. Fizemos quadradinho. Pulamos um. E fizemos o outro. Ok. Bacana. Bom. Agora a gente vai preencher uma linha. Vamos estar utilizando o laço for lá como a gente aprendeu. Ok. Então eu vou apagar aqui. Vou criar uma label. Pode estar repetindo. Vou chamar aqui de line. Indentar aqui o nosso código. Não sei se faz isso em Assemble. Bom. Eu vou criar aqui o nosso contador. Vai ser. Vai ser o registrador A. Ele vai estar recebendo 32. Ele é de 1 byte. Vai até 255. E aqui ao invés de adicionar. Eu vou estar incrementando. Ele vai estar contando. Vai estar incrementando. Ok. O HL. O endereço. Eu vou desenhar todos na cor branca. E aqui eu vou estar tirando 1 do A toda vez que ele chegar aqui. Então é 32. Vai passar a ser 31. Etc. Quando ele chegar ali em zero. Ele sai do laço. Enquanto ele não é zero. Vou colocar o jump. Não zero. Ok. Quando ele não for zero. Ele vai ficar repetindo ali no linha. Virou zero. Ele sai. Beleza? Finaliza aqui com o return. Vamos testar para a gente ver. Eu coloquei 32. Porque eu sei que são 32 bloquinhos. Que cabem ali na nossa janela. Testar. Joia, joia. Fez ali uma linha completa. Ok. Bom. Vamos fazer uma linha embaixo também. Eu quero fazer uma canvas. Então. Eu vou utilizar o registrador B. É como se fosse o J. Ele vai contar duas vezes. E aqui eu vou criar uma linha. Para poder reiniciar o A. Chamar de linha zero. Ok. Ele só vai fazer isso. Aqui agora eu vou trocar para a linha 1. Aqui também linha 1. Beleza. Então. Quando ele terminar de fazer a linha de cima. Eu vou passar o endereço da próxima posição que eu quero. Que é a linha lá embaixo. Eu vou estar tirando o B. O B começa com 2. Aqui ele vai virar 1. Mas eu preciso passar ele para o A para poder comparar. Não pode esquecer. Comparar com o zero. Se ele não for zero. Ele é 1. Então. Eu vou chamar a linha zero. Ok. Jump. Então zero. Vai para a linha zero. Aí ele começa a contar 32 vezes de novo na linha de baixo. Vem aqui. Tira 1 de B. B agora passa a ser zero. O A é zero. E ele sai. Dessa forma a gente tem uma linha em cima e uma linha embaixo. Com 32 bloquinhos. Vamos compilar para a gente ver. Joia, joia. Simples assim. Bom. Agora a gente vai fazer as linhas laterais. Para isso a gente vai ter que criar um algoritmo mais elaborado. Então aqui continuando. Eu terminei de fazer as duas linhas. A gente tem sempre que seguir a sequência. Eu vou voltar o B para 2. Eu quero que ele conte duas vezes novamente. Vou fazer uma linha na esquerda. E outra na direita. Dessa vez no vertical. Então eu vou começar colocando o endereço. É o endereço da linha de baixo. A segunda. 22.560. Eu vou guardar aqui. Dentro de DE. 32. Porque eu vou estar pulando de 32 em 32. Para me fazer bloquinho por bloquinho. Na esquerda. Na esquerda e na direita. Ok. A gente viu que eu não posso colocar endereço direto. Eu tenho que guardar ele dentro. De um outro registrador de 16 bits. Vou fazer a segunda linha. Dessa vez ela vai ter só 20. É um pouco menor. Vou fazer a terceira. Que vai ser a que vai contar. Vou passar 20 para o nosso endereço. Vai ser uma cor diferente. Acho que a cor é azul. Pode ser a mesma cor também. Cor 0. Tanto faz. Vou estar adicionando DE para o HL. Que é 32. Então vai estar pulando de 32 em 32. Vou decrementar o A. Ele começa com 20. Vai passar a ser 19. Vou ver se ele deu 0. Não foi ainda. Enquanto ele não for 0. Ele vai voltar para a linha 3. Então ele vai ficar repetindo. 20 vezes. Ok. E vai ficar desenhando para a gente. Depois que ele terminar de fazer o lado esquerdo. Eu vou passar o endereço do lado direito. Vou fazer a mesma coisa. Vou verificar se o B é 0. Está decrementando ele. Ele era 2. Passou a ser 1. Vou passar ele para o A. Para a gente comparar. Se deu 0. Ele sai. Se não deu. Ele volta ali para o 2. E ele vai contar 20 vezes de novo. Só que dessa vez na direita. Terminou. Ele vai para o 0 e sai. Finaliza aqui com o return. Vamos compilar para a gente ver. Verificar aqui se não deu nenhum erro. Verificar se não deu nenhum erro. Deu um erro aqui. Linha 27. Vamos ver o que está errado aqui. Ah. Eu coloquei uma vírgula onde não tinha. Vamos compilar de novo. Agora não deu erros. Belezinha. Vamos testar para a gente ver. Randomize. Um SR. 50 mil. Joia, joia. Fez ali para a gente uma canvas de duas cores. Ok. Vamos trocar a cor aqui. Eu coloquei 20. Vou colocar as duas com 0. Joia, joia, joia. Tudo na cor preta. Bacana. Vamos pegando as manhas aí. Bom, tem uma combinação especial aqui. Eu vou colocar aqui. O valor 200. Vou colocar na de cima também. Vamos testar para a gente ver. E, joia. Deu um blink ali. É um flash. Nosso gráfico. Beleza? Aprendemos bastante coisa aí, né? É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Finalmente, estamos aprendendo aí a Assembler. Ok. Quem gostou, dá um like. Coloque aí nos comentários. O pessoal está gostando. O que está achando. E até a próxima aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal. Valeu! Tchau, tchau. E aí